Vem de cereja Vem a afagação, nego, eu quero lhe degustar Quero, quero ser, lave o sabor de mel Que me mostre o paraíso e me leva além do céu Quero, quero ser, lave o sabor de mel Que me mostre o paraíso e me leva além do céu Feito caju, sua pele está macia Seus olhos brilham feito estrelas lá no céu Seu corpo dá o seu ereta, meu pensamento Juro que já não aguento ver seus, lave o sabor de mel Quero, quero ser, lave o sabor de mel Que me mostre o paraíso e me leva além do céu Quero, quero ser, lave o sabor de mel Que me mostre o paraíso e me leva além do céu Mandar caro quando põe a flor na seca É o sinal que o amor chegou com emoção Menina nova quando se mete a besta Todos sabem do cupido que acertou seu coração Porque Quero, quero ser, lave o sabor de mel Que me mostre o paraíso e me leva além do céu Quero, quero ser, lave o sabor de mel Que me mostre o paraíso e me leva além do céu Quero, quero ser, lave o sabor de mel